Jornalismo imparcial com intercedência editorial O polêmico, o biometro Hoje em segundo capítulo o Clube Inês deu 7 a 3 7 a 3, parabéns aí Vivo pelas plataformas digitais Estamos ao vivo pelo Facebook de Jackson Fon Jackson Fon, estou aqui com o morador Seu nome? José Roberto de Luiz Santos Você mora aqui com uma casa bonita, um local muito bonito Gostou Jackson? É interessante, viu? Vem cá, a reclamação aqui é o que? É iluminação pública? A reclamação é iluminação pública Aqui está precisando de poste, está tudo escuro E o negócio é sério O poste reclama o que? Tem poste Ela é o que? VP33, hein? Aqui é o VP33 E não tem poste lá embaixo, né? Não tem poste do VP33, uma metade não tem poste, né? Se desligar essa lâmpada aí, fica tudo escuro Só que desligar rapidinho, a proprietária vai desligar a lâmpada Fica aí, viu? Não corra não, viu? Gente, a problemática aqui é muito grande O prefeito Calberto Martins da Silva É filho, ele informou que está trocando a iluminação pública Mas aqui a falta é de um poste Alô, Coelba! É a empresa da Coelba aí A concessionária vim aqui fazer um estudo aqui para colocar postes Olha para aí, gente, ó Olha o que aconteceu Olha o escuridão É José, né? É José Roberto José Roberto, o que aconteceu? Olha o escuridão que está aí agora Olha o breu Olha o breu que está aí Manda ela ligar a lâmpada Pode ligar, pode ligar Liga a lâmpada aí, minha Mara Vou entrar mostrar Rapaz, o caso é sério, hein? A segurança é sério A segurança E nesse período os índices de violência altíssimos, hein? É verdade O período de violência aqui é altíssimo, é Apesar que a expansão melhorou bastante, não foi? E muito, 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 muito O ex-prefecho de Zé Ronaldo fez um trabalho muito bonito, não foi? Com certeza Calçou tudinho, não foi? E está tudo lindo agora, né? Está tudo lindo, né? Agora vocês estão pedindo o que? Só pote de luz para ficar beleza, melhor Para melhorar mais O máximo aí é dois postes Ou é dois ou é três postes Então a empresa vai vir Vai fazer o planejamento, o estudo E aí vai tentar aí trazer aí Foi pelo menos o que falta, né? Se são dois ou três postes Como a sua escola está falando, né? É, dois postes já basta, né? Dois postes está bom Bota um logo aqui na localização aqui E outro lá para frente Aqui a expansão do Feira Nove O bairro Calumbi Você está comigo aí com o Jacsofone TV Feira Show O Polêmico É, e estou com a Rádio Sertão Ao ouvir Mandar um abraço aí para o Mestre do Paraná Um abraço aí para Fernando Aragão da Rádio Cidade Mandar um abraço aí para a Rádio Geral também O meu amigo É, que está aí É, Val Júnior Que esteve aí na programação A senhora está aqui A senhora está aqui O seu nome? Ana Lúcia A sua esposa dele A sua esposa dele? É, sua esposa E a senhora fez aqui um palácio de Nabucodosone, foi? Foi Deus que deu Isso aí não é nosso não É de Jesus E a senhora está pedindo iluminação pública, não é isso? É, poste de energia aqui Ah, o poste primeiro e depois vir a iluminação, não é? É, primeiro os postes e depois a iluminação A senhora falou que ia para a igreja Qual é a coluna da igreja? Ai, na Rua Nova é visita, não vai visitar outra igreja Mas a igreja que a senhora frequenta, qual é? Assembleia de Cristo Assembleia de Cristo, aqui no expansão? É, aqui no expansão Dá um alô aí para o pastor VP29 Paz do Senhor, pastor Jaziel E pastor Mandela Pastora Não esquece Oh, eu pedi para dar Não vou cobrar o Jabá, não, viu? Vou virar aqui, gente O pastor Jaziel A gente está falando da residência, muito bonita Aqui, né? E essa rua aqui é o quê? A de cima aqui é o quê? A de 31 Eu moro aqui, gente Mas aqui é grande, viu? A expansão é grande É o bairro Calumbi Eu estou saindo da sombra do smartphone Então a gente está falando pelo smartphone É, rapaz Atenção Coelba Atenção você que está me ouvindo aí pelas plataformas digitais Já que estão falando polêmico ao vivo Eu já estou indo, viu? Boa noite E vamos aí pedir aí as autoridades Para que venham o mais rápido possível O mais rápido possível Nós estamos fazendo de energia Poste de energia Não, energia tem, mas os postes, não é isso? É, a gente está fazendo de poste Depois vem a energia É, então A iluminação A iluminação Mexe muito com a segurança pública É isso Nós estamos aí Só fizemos um embate bastante grande Dê uma mensagem de paz e amor Para essa galera do Facebook Que está ouvindo a senhora aqui Uma mensagem assim Deus te ama E eu também Pronto, é isso Jesus é lindo Jesus te ama, rapaziada Jornalismo imparcial Com independência editorial TV Pera Show O Jackson Pani O poêmico